As fotos são as recordações de uma jovem alegre, inteligente, feliz e que tinha muitos planos. Jordana Fraga Martins Davi, de 22 anos, era recém-formada em Direito e estava dando os primeiros passos na advocacia. O sonho era estudar mais e passar num concurso para promotora de justiça. Ela era a alegria da nossa casa, ela era a que brincava, que acordava e descia as escadas, mexendo com todo mundo, brincando com todo mundo. Então essa era a Jordana, era uma pessoa muito feliz. Jordana foi assassinada no dia 7 de outubro de 2018, um domingo de eleição. Ela morava nessa casa com os pais e teria saído daqui por volta de 2 horas da tarde e não teria voltado mais. O corpo da jovem foi encontrado nesse lote baldio, que hoje está murado. E quem encontrou o corpo de Jordana foi a própria mãe. A minha filha saiu de casa às 2 horas da tarde para buscar uma água tônica e eu não achei minha filha morta ao lado da minha casa. Dois anos e cinco meses se passaram da morte da jovem e hoje os pais vivem à base de remédios. Só a dona Lélia toma 15 comprimidos por dia. Ela vive acompanhada pelo sofrimento e sem resposta sobre o crime. O desejo da família é de que a justiça seja feita e que o autor seja identificado e pague pelo que fez. Em todo cantinho da casa lembra um pouquinho da Jordana. Ela sempre foi uma jovem muito amorosa, muito organizada, tanto que no closet dela tinha sempre uma listinha. Para lembrar, ao sair uma roupa casual, um chinelo, lenço, carregador repelente, já que ela tinha alergia, chapinha, escova, talco. Além de ser muito organizada, Jordana era muito carinhosa com os pais, com os irmãos. No dia do aniversário da mãe, ela juntou todas as economias, comprou um presente para a mamãe e deixou um recadinho. Mames, esse presentinho não simboliza o tamanho do meu amor, já que é infinito e não é vendível. A dor da perda da filha é notada no rosto dos pais. Seu Roberto não acreditou quando viu o corpo da filha abandonado no lote. Eu não suporto gritos, eu não suporto barulho, porque minha esposa começou a gritar, a gritar, com aquele desespero, aquela loucura. Eu já saí, não sei nem de que forma que eu saí. Quando ela me fala, Jordana está morta, Jordana está morta, eu não sabia o que responder, eu não sabia o que fazer. Fui até o local, né, que eu pude constatar que realmente a minha filha estava morta. Aquilo no chão abriu, sabe, aquilo dilacerou meu coração e dilacera todos os dias, né. Então é uma dor insuportável. No início, a informação era de que teria sido um suicídio, mas a investigação descartou essa possibilidade. É claro que o que ocorreu ali é uma cena montada. Então, nós estamos concluindo a investigação e não temos, como eu disse, não temos dúvida nenhuma de que o que ocorreu foi um homicídio. Não existe a menor possibilidade da vítima ter se matado pelas condições em que o corpo foi encontrado e pelas demais informações que constam no inquérito policial. Na época, Jordana namorava com um jovem de Itaberaí, mas segundo os familiares, a relação entre eles era bem conturbada. Uma informação confirmada pela Polícia Civil. O laudo da perícia constatou que Jordana foi vítima de homicídio, mas até hoje o autor ou os autores não foram identificados. O que nós mais queremos é quem fez isso com a Jordana e por quê. É o que eu peço à justiça, que é capaz, que é imparcial, para que isso seja elucidado. Nós precisamos dessa resposta para a partir daí tentarmos uma nova vida, tentarmos viver um pouco melhor com a verdade, descobrindo realmente quem fez. O grupo de investigação de homicídios da Polícia Civil de Itaberaí está investigando o caso. Desde fevereiro do ano passado, o delegado Kleber Toledo está investigando esse crime e, segundo ele, o caso deverá ser finalizado em breve. A gente espera que nos próximos 30 dias a gente já esteja concluindo o inquérito policial e remetendo ao Poder Judiciário para que o responsável por esse crime responda em juízo e, eventualmente, seja condenado. As perguntas que precisam de respostas são Quem fez isso com a minha filha? E por que fizeram isso com a minha filha? Porque tentaram passar uma imagem da Jordana que não era verdade. Tentaram passar uma imagem da Jordana que não corresponde com os fatos. E o pior de tudo é que ela não está aqui para se defender. Então, eu sou a voz da Jordana aqui. A minha família é a voz da Jordana. Tentaram-se com a minha filha. Tentaram-se com os dois por três a dagen. Amém.